Lembro de você quando chegava Na porta do meu quarto e me abraçava Algo de estranho acontecia Subia Todo envergonhado eu ficava Quando a minha pimba levantava Eu donzelo e você moça ainda Tolinha Hoje eu me pego a pensar Porque não consegui te arrancar Aquele cabacinho tão gostoso Fui trouxo mas com fé eu chego lá Mais tem nada não Hoje eu tenho um pausão Parecendo um salsichão pra te dar Amor